Quando tá com vontade me manda mensagem Sem assunto perguntando qual a boa Respondo pra ela que é sem novidade Eu vou partir com minha nova e louca Eu vou me distrair por aí Nesta malote viver e sorrir O foco é ter fé progredir Pensa além e não desistir Se me ver de cá tô no baile Olha que é sacanagem, já quer se envolver Então vou chamar pro abate Sabe que essa é mensagem, ela quer viver Rasga nas madrugada Na brisa ela embrasa Não viu o sol nascer, não fez acontecer Rasga nas madrugada Na brisa ela embrasa Nós viu o sol nascer, nós que fez acontecer Quando tá com vontade me manda mensagem Sem assunto perguntando qual a boa Respondo pra ela que é sem novidade Eu vou partir com minha nova e louca Eu vou me distrair por aí Nesta malote viver e sorrir O foco é ter fé progredir Pensa além e não desistir Se me ver de cá tô no baile Olha que é sacanagem, já quer se envolver Então vou chamar pro abate Sabe que essa é mensagem, ela quer viver Rasga nas madrugada Na brisa ela embrasa Nós viu o sol nascer, nós que fez acontecer Rasga nas madrugada Na brisa ela embrasa Nós viu o sol nascer, nós que fez acontecer Oh, 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 oh